Música e Adoração com Marcos e Dóris Larizate, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Boa noite, eu sou Dóris Larizate. Estamos aqui para mais um programa Música e Adoração, a nossa web rádio da Igreja Presbiteriana da Lapa, nas ondas da fé reformada e também com ondas publicais. E hoje temos um convidado muito especial, o seminarista Marcos Costa Santana. Hugo, Marcos Rocha. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dóris. Boa noite, Marcos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Como a Dóris disse, né? Eu sou o Marcos, conhecido como Tocha. Eu sou de Aracruz, Espírito Santo. Estou aqui em São Paulo, estudando teologia no seminário presbiteriano JNC. Muito bom, eu vou ter que me equilibrar, que os dois são Marcos. Então eu vou falar assim, Tocha e Marcos, para poder diferenciar, tá bom? O Marcos Bonito, que é o seu amor, e o Marcos, que é o Marcos, que é o Marcos. Os dois são simpáticos, os dois são simpáticos. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, para vocês conhecerem um pouquinho do Marcos Tocha, da sua trajetória, da sua experiência musical, e quais os valores que um aspirante ao pastorado deve ter, não é, Marcos? Então vamos nos concentrar nesse aspecto mais para frente aqui do nosso bate-papo. Marcos, eu queria que você se apresentasse aí, já falou que vem do Espírito Santo, mas se apresentasse e também falasse aí da sua formação acadêmica aí, né? O que você está fazendo atualmente? Conta para a gente, por favor. Certo, Marcão. Como eu falei, eu vim do Espírito Santo, e estou estudando atualmente no seminário JMC, e pretendo me tornar um pastor, né? E atualmente eu tenho estudado. E me diz uma coisa, Marcos, como é que você sentiu esse chamado para o pastorado? Teve algum momento especial? Ou desde pequeno você já tinha essa aspiração, esse sonho? Certo, essa pergunta aí, ela é muito boa, porque eu sempre gostei de estar envolvido nas coisas da igreja, nas atividades da igreja. E sempre me imaginei servindo em tempo integral na igreja. E conforme o tempo foi passando, a própria igreja e a liderança da igreja reconheceu esse chamado em mim. Então, às vezes as pessoas pensam que o chamado pastoral acontece como algo sobrenatural, que Deus vai descer e vai falar assim, olha, agora você se tornará um pastor. E não é assim que as coisas acontecem, né? Ela acontece de uma maneira comum, e Deus nos concede dons. E a própria igreja, como eu disse, a igreja e a liderança, elas reconhecerão esse chamado em nossa vida. E é interessante pensar também que não é assim, a igreja viu e agora eu vou enviar para o seminário. Não. Nós passamos, a IPB tem esse processo criterioso, onde nós passamos um tempo, por três anos, sendo mais exato, estudando, lendo alguns livros, trabalhando na igreja local, e nós passamos por um processo de vestibular, e passamos também pelo presbitério, até chegar ao seminário. Então, o despertar e o chamado, nós vemos ao longo da caminhada. Até o pastor conseguir se tornar um pastor, ele passa por mais ou menos oito anos. Então, é um longo período para ver, para a igreja perceber que nós temos, se nós temos o chamado ou não. Então, eu creio que a igreja tem percebido isso em mim, e eu tenho me esforçado ao máximo para fazer o melhor para Deus. Então, as coisas vão acontecendo. É quase que uma residência médica, né? O médico passa a ser seis anos com a residência, oito anos, entre a doação e a confirmação. Marcos, queria que você comentasse um pouquinho a sua trajetória lá no Espírito Santo, né? Então, você sempre frequentou a mesma igreja, se você, o que você fez nesse tempo antes de vir para São Paulo, o que você exerceu lá na sua igreja local. Conta um pouquinho para a gente também, por favor. Certo, Marcão. Olha, a minha história, ela se resume em dois tempos, onde eu nasci na primeira igreja que eu frequentei, e fiquei por 23 anos nessa igreja. E nesse período, eu tocava no louvor, participava da UMP, participava das sociedades internas. E quando eu me casei, eu fui para a igreja onde a Isa frequentava. E ali foi quando o despertar pelo chamado pastoral aflorou-se mais, pois a igreja, nesse período, me deu um apoio muito grande. Então, na igreja, eu trabalhava com a UPA, eu era professor da UPA, tocava no louvor, fui diácono nesse período, trabalhei em um projeto no qual a igreja dava o apoio lá na cidade. Então, foi um tempo muito bom lá na minha cidade, em Aracruz, Espírito Santo, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar nessas áreas. Aqui em São Paulo, no meu primeiro ano, eu passei por duas igrejas, que foram Cidade de Mar e Americanópolis. E ali eu tive a oportunidade de conhecer os irmãos, cheguei a tocar uma vez, participei de teatros, em escola bíblica de férias, e hoje eu estou indo para o meu segundo ano na igreja da Lapa. E na Lapa, eu atuo com os adolescentes, com a UCP, tenho dado um apoio com as crianças, trabalho também e atuo, sirvo no louvor, e na parte do discipulado, na integração, com o PG também. Que bom. O Marcos citou duas igrejas aí, das quais eu fiz parte, quando eu vim para São Paulo, com três anos, direto para a Cidade de Mar. E aí depois, ela fundou congregações, dentre elas, Americanópolis. Meu pai também era presbítero, era um presbítero evangelista, tinha esse dom bastante forte, ele acompanhou essa congregação, depois de Vila Joaniza, enfim. E Deus foi bastante abençoador naquele meio. E aí, Marcos, ele toca baixo, né, na nossa equipe de louvor, de uma das quatro equipes. E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, Marcos, como é que foi esse despertamento para a música. Desde cedo, você tocou baixo, você passou por outro instrumento, como foi esse chamado para a música? Então, desde pequeno, a minha infância, geralmente, isso acontece com todas as crianças, geralmente, acontece com as crianças. Ao chegarem à igreja, o primeiro instrumento que elas olham é a bateria. Então, desde pequeno, eu tive esse interesse e o desejo de ser baterista. Então, as panelas lá da minha mãe, eu tinha dor, porque ela sofria, porque eu colocava as panelas e ficava batendo nas panelas. No entanto, eu acabei tocando baixo, o instrumento que não é muito conhecido pelas crianças, elas acham que é a guitarra. Mas, conforme eu fui crescendo, Doris, a minha cidade, ela passou por um período onde vários adolescentes das igrejas criaram grupos para tocarem, em eventos de federação, em encontros de igrejas. E, conforme o tempo foi passando, alguns grupinhos foram tentando se especializar-se mais no assunto. E foi nesse período que um amigo, ele queria criar um grupo e me convidou. mas eu não sabia tocar nada. E daí, é interessante, é interessante que ele fala, ele havia falado assim comigo, cara, o baixo são quatro cordas e você usa só um dedo para tocar. Então, ele é muito fácil. E um mês... Improvisa aí. Improvisa, é. Essa aí não improvisa. Em um mês, eu consegui pegar mais ou menos dez ou onze músicas, que foi nesse período que eu tentei, me dediquei ao máximo para ficar no grupo com os meninos. Se eu não tocasse, eles colocariam outro em meu lugar. Então, foi nesse período que eu tive um despertar para a música. Foi na tentativa e erro, foi autodidata. Mas depois você fez algum curso assim, mais específico ou não? Eu fiz um curso com um jovem da cidade, que ele era musicista, e foi um curto período. Mas foi um tempo assim muito bom onde eu tive a oportunidade de agregar alguns conhecimentos. Preciso estudar mais. Se o Samuel estiver assistindo esse vídeo, ele falará, precisa mesmo. Sempre precisamos estudar, aprender é uma coisa. Verdade, verdade. Ok. Marcos, a gente observa também nas igrejas, que a gente não tem mais tanto grupos instrumentais. Na igreja prejuviteriana, dá para contar, talvez nos dedos, quantos têm uma orquestra. Diferente da... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, que praticamente todas as Assembleias de Deus têm grupos de música. E a gente vê que nas nossas igrejas, no máximo, o que temos é grupos de louvor, bateria, guitarra, teclado. O que você acha dessa situação? Você acha que é uma tendência, sem volta, ou você acha que é importante também a música instrumental também ser desenvolvida nas igrejas? Conta um pouquinho a sua opinião. É uma pergunta muito interessante essa, Marcão, porque eu penso, aí eu vou para o lado da opinião. O senhor perguntou, não pode chamar do senhor, né? Você me perguntou a minha opinião. Então, acho que nós podemos ver alguns fatores que são primordiais para essa resposta. E um deles é a falta de recursos. Acho que algumas igrejas, não são todas as igrejas que possuem um piano, por exemplo, ou um órgão, ou algum musicista. Nós louvamos a Deus que a nossa igreja é uma igreja tradicional e tem esses valores. Então, nós temos pessoas que tocam piano e mais à frente eu acho que eu vou poder falar isso melhor, que é a importância do incentivo para os que estão começando a tocar um instrumento, né? Mas, às vezes, a oportunidade que eles têm é de aprender a tocar um violão que pegou emprestado com um amigo, sabe? Ou, ah, eu vi uma videoaula e comecei a treinar um instrumento. Então, se nós fôssemos fazer uma comparação de um piano para um violão ou de um simples teclado para um violão, sabe? Nós podemos perceber que o custo ele é muito maior quando nós pensamos em instrumentos como um piano, como uma flauta doce, né? Que é essa que o senhor toca. E, às vezes, a igreja, ela possui condições, mas elas também não incentivam as suas crianças, os jovens, os membros, em geral, a estudarem a música. Então, com isso, os instrumentos individuais, eles ficam mais escassos e os instrumentos em conjunto substituem essa falta. E na música é preciso diligência. Vocês sabem disso, né? Acredito que o tempo que vocês passam estudando, passaram estudando os seus instrumentos de origem, levaram-se muito tempo para esse aprimoramento. Então, o que nós podemos perceber, Marcão, é que os instrumentos em grupo têm crescido-se mais pelo fato de ser mais simples e objetivo o trabalho. Agora, quando é o instrumento individual, torna-se um serviço ou um trabalho, um esforço maior. E muitos, infelizmente, não querem se esforçar nesse projeto e treinar mesmo. É, a música instrumental precisa de tempo, não que para você tocar por cifra, você também não possa estudar e não deva estudar, mas normalmente demora um pouco mais de tempo para a parte instrumental. E a gente percebe que os jovens, crianças, são muito imediatistas. Elas querem um negócio assim, ah, se eu não conseguir tocar em um mês, ah, já vou desistir, né? Não, e assim, verdade, pensando nisso, quando vocês me perguntaram sobre como surgiu o desejo de tocar, se fosse hoje, de repente, eu não tocaria nenhum instrumento, porque a vida que nós estamos vivendo foi isso que a Doris falou, nós estamos vivendo no imediato, se eu tenho que aprender algo, eu tenho que aprender hoje, pois se for para amanhã, eu já desistirei. Então, nesse período, nós não tínhamos internet como nós temos hoje, nossa, eu não sou tão velho assim também, né? Ficou até estranho, mas o nosso envolvimento com as pessoas, em querer aprender, como eu falei, como foi uma geração que havia levantado em nossa cidade, nós ficávamos assim, não, eu tenho que aprender um instrumento, eu tenho que aprender, e aí você via que as pessoas incentivavam as outras crianças, os outros adolescentes a tocarem, e tinha eventos de música, mostrando qual é o seu talento, e ali, quem tocava um teclado, ou uma flauta, ou tinha algum dom, mostrava-se, né? Então, você consegue perceber que hoje, tem se perdido, e assim, puxando um ponto para nós, nós temos visto o que em nossa igreja? O incentivo para as crianças a tocar, e começarem a tocar alguns instrumentos, simples, mas são esses instrumentos que começam a aflorar-se nos corações das crianças que passam a ter desejos de quererem aprender outros instrumentos. Exatamente. Então, e Marcos, no seu aprendizado da graduação lá no pastorado, com certeza você já deve ter tido alguma disciplina relativa à música, valores, adoração, música, adoração, mas na sua visão, o que você julga importante para um futuro pastor? Que valores musicais um pastor deve ter, por exemplo, na hora de conduzir uma liturgia, pelo que você tem aprendido também na Lapa, o que você considera fundamental? Muito boa, Dóris, a sua pergunta. A primeira coisa, assim, que nós temos que ter, e eu tenho aprendido isso muito, a forma que nós devemos lidar com o culto ao Senhor. Então, é preciso, primeiro ponto, nós precisamos nos lembrar que o culto é uma adoração a Deus. Se esse culto é para Deus, os louvores devem ser o quê? Bíblicos. e, infelizmente, os louvores bíblicos para muitos são chatos ou não é legal, passou, nós temos que tocar as músicas que estão na moda, né? E, infelizmente, as músicas que estão na moda são músicas que, geralmente, não são bíblicas. Podem ter boas melodias, serem bonitas, né? O toque. No entanto, não são bíblicas. Logo, nós temos que ter um valor e guardar se a música é bíblica, nós podemos tocar essa música. Engrandece o Senhor, podemos continuar louvando. Então, acredito que seja esse um incentivo que o seminário tem nos dado também. inclusive, nós estamos estudando isso em Teologia do Culto 1, onde o reverendo Ageu, ele tem falado muito ao nosso coração, tem ministrado aulas onde nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas de Deus. o nosso louvor deve ser para Deus, o nosso culto para Deus. Tudo converge, todo o momento do culto deve ser em torno de Deus, da palavra que será pregada. Certo. Uma coisa que você que lida com jovens, né, Marcos, adolescentes, jovens, eles vão muito nesse modismo, né? Ah, essa música é muito legal, tá tocando no rádio, ah, eu escutei na outra igreja, mas muitas vezes eles não percebem que a letra tem algum erro teológico, mas eles gostam porque a melodia é bonita, porque o grupo que está tocando toca bem, mas muitas vezes a parte teológica a gente fica a desejar, A gente tem que tomar cuidado e também tem que falar com certo jeito, né? Porque adolescente de repente, ah, esse cara é muito chato, não deixa a gente cantar as músicas que a gente gosta, né? Então tem que ter um jogo de cintura bom pra lidar com o jovem, né? E quem sofre com isso, Marcão, é o líder do louvor ou o pastor, né? Pois ele que tem que segurar essa essa bucha, essa bomba, porque é isso mesmo que acontece, os jovens, os jovens, os adultos, os adolescentes, todos, né? Quando eu escuto uma música, quando a música, ela tem uma melodia bonita, quando a música toca o nosso coração, nós ficamos assim, nossa, que música bonita, e às vezes nós não nos atentamos à letra da música, e daí, se não tem o pastor ou o líder do louvor que faça esse filtro, que não, essa música aqui infelizmente não pode tocar. Falta muito também o que, Marcão? que as pessoas argumentem e mostrem na Bíblia os erros teológicos. Isso é importante mostrar. Olha, não pode cantar determinada música porque isso a Bíblia não diz. Então, eu não vou entrar aqui em nome de músicas, mas nós conhecemos músicas que são, não são cristocêntricas e às vezes até heréticas e nós estamos cantando, chorando e achando que Deus está se agradando, quando na verdade isso, Deus não se agrada. E aproveitando o momento, eu quero fazer aqui a divulgação desse livro aqui, Adoração Evangélica. Estamos vendo. Quem que é, Mar? Qual é o autor? Agora você me pegou, Dóris. Eu não sei falar, eu vou tentar falar aqui, vou chegar aí perto. Jeremy Burroughs. Burroughs. Jeremiah Burroughs. Eu falaria Jeremiah, mas eu não sei se eu falaria certo também, então, mas assim, esse livro nós estamos estudando em Teologia do Culto e fala sobre a questão da música, como nós devemos nos apresentar a Deus, como o nosso culto deve ser a Deus. E tem abrido muito a minha mente em questão da teologia no culto e na música, principalmente. Qual que é a editora, Marcos? Só um minuto. Os Puritanos. Ah, Os Puritanos. Tudo bom. Isso. Aí, para quem, se você estiver interessado, pode procurar aí, no e-book ou nas livrarias. E embarcando nessa onda aí de adoração, teológica e para Deus, só a Deus glória, quais são os desafios e abrangência do Ministério de Música e Adoração na Igreja, na sua visão, como um aspirante ao pastorado? Certo. O desafio e vocês que estão à frente do louvor da igreja, da igreja, e se alguém, se algum líder de louvor estiver me escutando aqui agora, acredito que concordará com o que eu direi, é a formação de grupos. Criar um grupo, acredito que seja um grande desafio. Ter pessoas dispostas a parar o seu trabalho, os seus estudos, para ensaiar ou querer aprender um instrumento e se desenvolver no seu instrumento. Além disso, é importante tomar cuidado para não abrir mão, como eu disse ali atrás, do louvor bíblico. Então, nós corremos esse grande desafio, agradar a Deus e não agradar ao homem. Sabe que, às vezes, nós corremos o risco de deixarmos de agradar quem deve ser adorado ou agradado e passamos a agradar pessoas. Então, eu acredito que esse deve ser um dos grandes desafios que as igrejas correm e eu, como futuro pastor, terei que lidar com esse grande desafio com os membros. Certo. Marcos, nós já conhecemos você, sabemos que você é casado, queria que você falasse um pouquinho aí da Isa e falasse também sobre, de repente, talentos musicais e ela tem também que nem você ou não? Como é que é? Sim, sim. Eu, Deus me agradeceu com a benção de poder ter o privilégio de casar com a Isa e assim, ela tem sido uma benção em minha vida. Então, louvo a Deus pela vida dela, ela está me escutando agora, né, Isa? Então, te amo. mas eu conheci a Isa e aí que eu penso que música, missão, igreja, nós podemos guardar momentos como esse e aproveitar para conhecer outras pessoas. E foi num momento de uma viagem missionária que a federação da minha cidade estava fazendo que eu tive o privilégio de conhecer a Isa. Depois de um tempo desse momento de missão que nós fizemos, eu tive a oportunidade de conversar com a Isa e ali ela se encantou no meu papo, Marcão, assim como a Dóris. Você cantou no seu papo, né? E assim, ela ama... Foi o contrário, acho que foi o contrário. Ah, foi o contrário? E assim, a Isa, ela ama cantar, mas ela gosta de cantar no banheiro. Nas devocionais, eu peço também para ela cantar, ó, você ficará com louvor e eu fico com a palavra, né? Então, ela gosta de cantar, mas gosta de cantar no banheiro. Ela não tem esse dom, mas acredito que no dia que precisar, cara, ela terá que colocar as cordas vocais aí para a amostra, para todos. Tenho certeza que não cantará como a Dóris, né? Não, a Dóris. Mas ela pode ter um curso aí com a Dóris. Ah, mas que bom, é importante mesmo, né? Às vezes, a gente até desconhece as capacidades, as habilidades, é importante experimentar e confirmar se é isso mesmo e procurar ajuda também, sem dúvida, desenvolver. Na dificuldade, né, Dóris? na dificuldade que nós encontramos uma saída, né? Exatamente. Hoje, a nossa igreja, nós temos quatro grupos e nos quatro temos as meninas cantando. Então, ela fica, querendo ou não, acomodada. Ah, não, não preciso cantar. Mas, digamos que nós cheguemos a uma igreja onde não tem pessoas para cantar ou tocar, ela terá que correr atrás dessas coisas para desenvolver-se no ministério, para ajudar a igreja, que é o corpo de Cristo. E se tem a dificuldade e tem alguém ali para cantar, nós temos que ter um empenho. Em terra de cego, quem tem o olho é rei, né? Ela vai se preparando já para ser esposa de pastor, né? Não necessariamente toda esposa de pastor é ativista, né? A gente teve algumas experiências aí de esposas mais intimistas, mais envergonhadas, mais quietas, né? Mas eu acho que é importante como capacidade, como possibilidade de atuação e ela vai se desenvolver também e pode se identificar com determinados talentos, né? E dons também no ministério. Agora, me diga uma coisa, quais são os seus sonhos como pastor? Por enquanto, você está estudando, é um aspirante ao pastorado, mas tendo em vista alguns exemplos de pastores da nossa igreja ou pastores convidados que recebemos ou mesmo seus professores lá no JMC, quais são os seus sonhos? Assim, qual pastor, você não precisa citar o nome, mas assim, quais características você acha importantes num pastor e quais sonhos seriam possíveis? O meu principal sonho e objetivo de vida é ser um pastor bíblico. Eu tenho aprendido muito com os nossos pastores, com os professores da casa também, do JMC, são professores e... são pastores que no dia a dia mostram, né, a piedade de servidão, e então, eu quero ser esse tipo de pastor, um pastor bíblico e não me desviar das escrituras, amar a igreja de Cristo e tentar servir com os meus dons e talentos, sabe? Talvez eu não vou ter dons que determinado pastor tem, mas eu posso me esforçar para, com os dons que Deus me deu, os talentos que Deus me deu, me esforçar para dar o melhor para a igreja que é dele. E claro, que nesse início, eu preciso aprender muito. Então, eu tenho uma vida à frente, como você disse, ali atrás, né, Dóris, que nós precisamos ter uma vida de estudo, e essa vida precisa estar em todas as áreas. Então, eu quero ser esse pastor bíblico que busca ter uma teologia saudável, ter uma vida saudável, onde está pautado totalmente nas escrituras. Então... E um pastor também com cheirinho de ovelha, né? Que também é importante. A gente tem aqueles pastores como o Augusto Nicodemus, o Leandro Lima, o Mauro, o Heber Pai, o Heber Filho, que são pastores doutores, que têm muito o dom da retórica, da comunicabilidade, são mestres, são muito didáticos, não é? Isso é importante. E a gente aprende muito, aprende o gosto de estudar, mas é importante também um pastor que seja próximo às ovelhas, interaja com a comunidade, visite, conheça as capacidades, as dificuldades, não é? Isso eu acho que é muito importante também nas comunidades atuais. E isso é uma realidade que o seminário tem tentado colocar ao máximo em nossa mente. O pastor, ele precisa estar ao lado da ovelha, da igreja. O pastor, ele precisa acompanhar a igreja ao qual ele está à frente. Por quê? Porque no púlpito até o primeiro banco tem uma distância muito longe. Então, quando o pastor tem um envolvimento com a igreja, o pastor, ele consegue exortar a igreja. Quando o pastor tem um envolvimento com a igreja, o pastor consegue viver de uma forma clara e amigável mesmo em um companheirismo verdadeiro com a igreja. Então, eu procuro também isso, ver os líderes mais velhos como citado por ti e aprender com eles que os mais velhos sempre darão, terão algo para nos ensinar, assim como uma criança também, mas os mais velhos, eles passarão a sabedoria daquilo que eles aprenderam. Exatamente. Marcos, você está caminhando para o último ano do seminário, certo? Está no segundo ano. Não, o ano que vem é o último ano. Isso, isso. O ano que vem é o último. Que conselhos você gostaria de deixar também para aquele que está aspirando, né? Olha, gostaria de ir para o seminário, estou nesse processo aí de encaminhamento, mas, ou então, já está aprovado, vou fazer o vestibular, ano que vem começo. O que você poderia falar para um seminarista que está começando a partir de agora ou tal? Quais são os cuidados que deve ter na vida acadêmica para começar? O que você poderia nos dizer aí? primeiro conselho, durmam o máximo que vocês conseguem agora, porque quando vocês chegarem no seminário não tem essa de descansar, vou tirar um tempinho aqui. Brincadeira. Mas, aproveitar o tempo, sabe, Marcão, de estudos que ele terá no seminário, pois nós recebemos instruções de homens muito diligentes, né, no estudo das escrituras. Então, nós precisamos, e aqui é um, se eu posso assim dizer, dar um conselho, para se, envolva-se agora na sua igreja local, dedique-se aos estudos, acompanhe a igreja, a igreja, ame a sua igreja, pois você está amando a igreja que é de Cristo, lembrando que o corpo de Cristo está espalhado neste mundo, né? Então, nós somos a igreja de Cristo, espalhada nessa terra. Então, nós precisamos criar laços de amizade com outros seminaristas, não querer andar com a mente fechada, de não se envolver-se com outras pessoas, que o primeiro lugar que nós podemos aprender sobre o pastoreio é dentro de casa com a nossa família e na convivência com os nossos irmãos. Se nós não sabemos, soubermos lidar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, ter uma convivência, nós correremos o risco de vacilar em nosso ministério. Então, aproveite o tempo de ministério, de aprendizado no seminário, pois você levará para o resto da sua vida. E aqui, Marcos, é algo importante que nós também aprendemos que o pastor, ele precisa criar laços de amizade com outros pastores. Então, é dentro do seminário que você cria esse laço, né? Infelizmente, com a pandemia, nós perdemos dois anos praticamente de estudarmos em conjuntos, né? Em estarmos todos juntos. E, nesse período, nós perdemos o contato. E aí, o contato que nós temos é com o pessoal da nossa turma e agora as coisas estão voltando ao normal. então, é um conselho que eu dou, permaneçam nas escrituras, tenham a palavra de Deus como regra de fé e prática e dedique-se ao máximo e aproveite esse tempo que é um tempo de descanso, mas não ao mesmo tempo, é um tempo de muito aprendizado. Muito bom. Marcos, desejamos a você as bênçãos de Deus, que o seu propósito seja confirmado com a palavra, que você seja um pastor abençoador junto com a Isa, uma auxiliadora idônea, e que os estudos possam continuar produtivos e você confirme cada vez mais o seu chamado. Foi um prazer recebê-lo aqui, espero que você tenha gostado também dessa experiência. Gostei muito. Enfim, e vamos aí tocando o nosso programa. Certo, Doris, gostei muito de estar participando aqui com os Larisades, né? Foi um momento agradável, confesso, aquele nervosismo, mas é um prazer enorme ter falado aqui com vocês hoje e espero que os que estão nos escutando que coloquem também no coração de vocês que a verdade das escrituras em seu coração, tendo louvores bíblicos e uma vida voltada sempre para o nosso Deus. Tá certo? Obrigado, Marcos e Doris, pelo convite. Tá, joia. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, dá uma curtida, se não gostou, pode também dar sugestões. Estamos aqui para adorar a Deus e ajudar nosso público a conhecer um pouco mais sobre o universo musical e como a música é importante também na liturgia. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Nossos agradecimentos também à equipe técnica, aos pastores da Igreja da Lapa que nos apoiam nesse programa que está no ar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode demorar, mas eu vou até o fim A Ti vou me entregar Vou Te adorar E só Tua presença, Senhor Que nós venha brindar Vou Te louvar, hein, Senhor Que foi o meu amor E eu quero Te entregar O meu amor Eu Te louvar, Senhor O meu amor E eu quero te adorar O meu amor E eu quero te adorar E eu quero te adorar E eu quero te adorar Eu quero te adorar E 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 eu quero te adorar Meu coração E eu quero te adorar 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 Meu coração Meu coração Música 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 Obrigado.